Música Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino Olha só pra vocês Foi semana passada que a gente falou Que já tava bom de blade Pra gente foi 5 minutos atrás Mas a gente decidiu tirar outro blade Tá muito flow E já já a gente tem que ir pra loja trabalhar A gente falou, mano, vamos tirar outro blade E lembrando que a gente vai zerar agora A gente pode repetir as manobras do primeiro E do segundo blade Beleza? Olha quem fala O arsenal de manobra desse cara aqui Eu sempre perco no paro o ímpar Sempre O ímpar Esse é um sinal bom É verdade, né? O ímpar É verdade, é verdade, é verdade O ímpar E aí B.N. Ô, está junto! Aí, caralho! Aí, ele sempre pega a letra nessa facinha! Não pegou! Ah, por que que eu fui mostrar? Ah, não pula! Aí! Ah, não pula! Aí! Ah, não pula! Tentar uma piscinada pra descrever! Ó, o Alisson disse que vai tentar a do outro lado que ele não tentou. Porque uma é base e a outra é switch, ó. Vamos ver! Vamos ver se ele teria pego letra e perdido o blade na outra. Ah, vai ser mais perto! E é isso, galera! Terceiro blade! Como eu já falei, vai ter infinitos blades! E nós, Alisson, partiu loja! Partiu loja e pra você partiu compartilhar esse vídeo e deixar o like e o comentário! Mas é isso! É nosso, Alisson! Fechou! Tamo junto! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!